E aí, Manicos por Corrida, eu sou o Marcelo Agarinho, tô aqui com o meu parceiro Marcos Galdino. E aí, galera. Beleza, Marcão? A gente tá aqui em Campinas, hoje a gente vai fazer a Night Run da etapa aqui de Campinas. Vocês vão acompanhar aqui as imagens muito legais desse local, muito bacana. Primeira vez da gente aqui em Campinas, beleza? Segue aí o vídeo, acompanha aí. Bora, 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 bora. E aí, galera. E aí, galera. Terminando mais uma prova. Eu não sei focar, tô botando uma lesãozinha aí. Mas foi muito bom. Um pouquinho de chuva. Vamos ver a chegada aí. O que vocês acharam da prova? Porra, muito bacana, muito organizada. Foi a minha primeira prova. Primeira prova? Gostei bastante. Cara, você foi no 5 ou no 10? Foi no 5, consegui correr o tempo todo. Acho que eu fiz uns 28 minutos. Pô, ficou legal. Mas foi super bem, assim, gostei bastante. Bem organizada a prova. Legal. E você? Eu achei muito animal, assim, muita gente, muita animação. Bem legal, meu. É, só a primeira também? Não, eu já corri. Foi a segunda prova. Segunda prova? Pô, legal. E qual que é a próxima prova de vocês? Pessoal aqui de Campinas, eu? Nós somos de salto. Salto? É, dá uns 40 quilômetros de Campinas. Fechado, então. Ó, nossa medalha aí. É, é, é. É, é. É, é. Próximo mais dois, nove corredores. Primeira prova de vocês também? Primeira prova. Qual que é o seu nome? Bruno? Margoni. E o que vocês acharam aí da primeira prova? Cara, bem diferente, bem diferente. Nunca já participaram de corrida do Jeep, toda a estrutura. O que o pessoal fez é muito bom. E o que vocês sentiram a diferença do treino, de vocês treinarem e de participar de uma prova, né? Não, o treino é um pouco mais cansativo. Quando você tá no meio do pessoal, você se sente um pouco mais motivado. Se tem o pessoal correndo, você vai sair. E qual que é a próxima prova? Mostra, é a próxima. Vai ter a Jeep, a prova de Jeep, eu acho, não me engano. E com certeza vai estar lá. É isso aí, manda um abraço aí, pessoal. E aí, galera, encerrado aqui a nossa jornada. Estamos indo agora e bora ficar, eu vou voltar pra São Paulo. E aí, Marcos, o que você está fazendo aqui? Cara, muito legal, gente. Fazer muita coisa aqui. Bem organizada. E é isso aí. Se você gostar do vídeo, deixe seu like. Se você não gostar, manda aí pro pessoal que você não gosta, tá? E compartilha aí com a galera, beleza? Falou, galera. Bora correr, bora correr, bora correr. Bora correr, bora correr, bora correr, bora correr. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.